E vem a bala comigo que eu cantarei Olha aqui, chore, chore, que eu cantarei E vem a bala comigo que eu cantarei Vai, gatinho! E vem a bala comigo que eu cantarei E abraço a mão e deixo meu saco sentar E abraço a mão e deixo meu saco sentar E abraço a mão e deixo meu saco sentar E abraço a mão e deixo meu saco sentar E abraço a mão e deixo meu saco sentar E abraço a mão e deixo meu saco sentar E abraço a mão e deixo meu saco sentar E abraço a mão e deixo meu saco sentar E abraço a mão e deixo meu saco sentar E abraço a mão e deixo meu saco sentar